Beleza? Joinha, joinha com dois joias. Tá saindo só, hein? Escuta aí. Assim como a corça deseja as águas do ribeiro, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? Choro dia e noite. As lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando, onde está o seu Deus? Quando penso no passado, sinto dor no coração. Eu lembro quando ia com a multidão à casa de Deus. Eu guiava o povo e todos iam caminhando, juntos, felizes, cantando e louvando a Deus. Até aqui por enquanto. Seu telefone desliga aí, deixa eu falar, né? Escuta a música, escuta pra você ver a música. Vai escutando a música aí, ó. Eu vou voltar a música aqui. Espera aí, quer ver? Essa é a música do Brasil para Cristo Desperta Brasil Brasil Mas não é essa música que eu quero, não, é essa aqui Como a corça suspira, esse é o Salmo 42 A música que você está falando Você tem que entender a música Você tem que entender o que a música está dizendo A mensagem que a música está passando O que a música está falando com você O que Deus tem para falar com você Por meio do Espírito Santo E por meio do pregador que vai pregar para você Bom, eu não sou pregador, eu não sou pastor e não sou cantor Ixi, tá bem, então se é ok, tá Eu sou a pessoa que estou lendo Eu sou a pessoa que estou compartilhando com você aqui E eu pergunto a mim mesmo Por que você está abatido a minha alma? Gritando dentro de mim? Aqui, antigamente, não tinha igreja assim como nós temos hoje Você pega o carro e vai ali As pessoas iam de a pé para o templo Havia o templo Onde o povo reunia Fazia as coisas, suas orações Fazia o seu sacrifício É